Vem, ó! Vem gloriar, né? Vem gloriar que é feito também, né? Ó, já que a gente pode ir na praia, né? Brinca aqui, ó! Não, 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 não! Chega, garotinho! Tá bom, chega, chega! Bom dia aí, galera! Beleza? Como é que cê está? Cês na mão? Matosinho na área? Chegamos! Aí a senhora Matosinho aí, as vintas lá atrás. Hoje, pra quem não me conhece, né, galera? Pra quem não me conhece, é o Matosinho. Faço vídeos aqui de Guatulva, faço vídeo grande a vida. E hoje nós estamos indo de rolê sentido sul. Estamos passando aqui na frente da Domingas Dias. Hoje não tem parada, não tem parada, né? Hoje nós vamos andar só... Não tem roteiro. Vamos só andar, andar e no meio do caminho a gente vai parando aí. E vai mostrando pra vocês aí. Beleza? Então não esquece, antes de mais nada, deixar o dedão no like aí. Beleza? Inscreva aí no canal, que não for inscrito aí. E bora lá. Acompanha nosso dia aí. Acompanha nossa... Hoje é domingão. Então acompanha nosso dia aí. E chama no problema. Vamos subir! Haha! Chama! Aí sim! E vamos trocar o nome da Kombi. Fica ligado aí, que a gente vai botar o nome definitivo aí na Kombi. Sometimes love Is a river Armstrong Moving like a wave Through a rocky river band Sometimes love Is a dancer Tchau. 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 Tá cheio de pedacinho de madeira, né? Como que não é de seu chinelo? Galera, é, como que não é de seu chinelo? Não é assim não. Dá o chinelo, eu vou guardar lá, vou guardar o chinelo. Uma coisa que eu preciso lembrar, eu tô acostumado com outro carro, quando você aperta o alarme, isso aqui tem trava elétrica, a Kombi, né? Só que não trava ali atrás o porta-mala, né? Eu esqueço que eu tenho que fechar com chave, né? Se não, alguém pode entrar aí e pegar as coisas, né? Aí, vamos ver se tá aberto. Ó, tá vendo? Aperta, tem que botar a chave, eu esqueço. Eu só aperto o alarme lá e deixo, né? Deixa eu ver, aqui também tem que tirar, tem que fechar também. Deixar fechado, né? A gente pode roubar a bateria, alguma coisa, né? Pronto. A gente esquece, né? Acostumado com outro carro, você aperta o alarme e trava tudo, né? Pronto, agora sim, agora eu vou pra praia. Gente, eu parei do lugar com o mato alto mesmo, ó lá. Ó o lugar dela descer aqui. Ela tem razão mesmo, né, galera? Ai, só por Deus, mano. Eu carpi pra ela aqui, pra ela entrar, ó. Aí, matar a gaga eu parei. Ela tá com razão, não tô xingada, né? Tô com medo de parar aqui na areia, galera. Tendo aqui a areia fofa aqui, ó. Já tô lá, pra lá, não tem vaga nenhuma. Mas tá bom, é. Bom, galera, estamos aqui na Praia da Lagoinha, né? Paramos aqui na Lagoinha. Vamos dar uma caminhadinha ali. Isso aqui. Vamos um pouquinho pra frente, não sei onde é que nós vamos parar hoje, galera. Vamos um pouquinho pra frente ali. Não sei. Acompanha aí, galera. Acompanha a noite. Tá quentinha, não tá? Não tá suio. Guarda minha chave aí. Olha aí, galera. E a água tá gostosa. Tá limpinha, hein? Tá limpada. Aí, galera, praia da Lagoinha. Olha o castelo do Arauto lá na frente. Aí, ó. Tá limpinha a água. Olha o peixe ali, o tamanho do peixe ali. O peixe. E dos grandes, hein, galera. Olha pra cá dele. Rapaz, acho que é porque eu tô com óculos polarizados aí, eu consigo ver. Polarizados tira o brilho da água. Ah, galera. Vamos embora. Tinha um peixão aqui, moço. Tinha um. O seu é polarizado, seu óculos, moço? Não. É. Ali é lindo. Como é que é aquilo ali, ó? Isso aqui? É. É uma pedra. É uma pedra. Ah, vamos andando aí, tô aqui pra frente. Quando é a foto? Vamos andar, tá gostoso. Andar dentro da água, assim, ó. Que delícia. Bom, né? Hã? Eu deixei minha bolsa lá, né? Que é a bolsa preta, né? Tá bom. Vamos não moer as coisas, mas não precisa não, né? Tão passando, tão passando aqui de frente um camping aqui. Olha que camping grandão, galera. Eu não sei que camping que é esse aqui. Olha ali, tem umas... Parece que já tá montado já, né, mano? Eu acho que é barata pra alugar de chalézinhos. Eu acho que já é montado assim já. Você só entra só, né, galera? Qual o tamanho disso aí? Ó, a casa. Olha que show. Tem rua e tudo, viu, moço? Tem rua e tudo, ó, certo, hein? A rua aqui, a outra ali. A rua daqui. Top, né? Legal. Bem de frente à ilha aqui, ó. Aqui, pelo que eu tô vendo no Google, é Praia do Pontal. Não sei se tem Praia do Pontal aqui. Vira o Google, Praia do Pontal. E o Sapê tá ali, ó. Depois que é a Maranduba. A Praia da Maranduba tá ali. É. Olha aí, galera. Tudo certinho. As ruas. Aqui já são os trailers já, tá vendo? Tem vários trailers aqui. Mas tá com cara que esses trailers já tá um aí já, né? Você só aluga ele já montado já. Olha. As casona aqui. É pra morar na casa dessa aí, ué. Vai ficar um tempão. Tem até ar-condicionado, hein? Olha lá. Ai, ai, ai. Chama no problema, galera. Chama. É ar-condicionado, filho. Ai, chama. Vamos de sair aqui do camping, aqui, ó. Camping aqui pra um auto-home aqui, né? Eu já vi bastante, já vi bastante vezes na internet. Passamos aqui pra dar uma olhadinha. Não gravei lá dentro. É o camping Garopão. Garopa, Garopão. Garopa grande. Bacana, viu? O negócio lá, o banheiro bem grandão, o banheiro bem limpinho, chuveirão pra tomar banho. O preço dele não é caro. Ele cobrou cinco pernoite, quarenta? Trinta. Cinco pernoite, trinta. Então sai trinta reais por pessoa, né? Pra mim, três. Então, por dia, noventa. Cinco por dia, noventa. Né? É. Noventa por dia, cinco dias. A gente não quer ficar cinco dias, porque é muito tempo, né? A gente mora aqui o Batuba, então não precisa a gente ficar cinco dias no camping, né? Então, dois dias tá bom, né? Aí, não conversar com ele, né? Faz negócio aí, dois dias que a gente conseguir vir certinho. Bacana, bem de frente à praia. Um campo bacana. Tem umas ideias bacanas que ele deu pra gente lá, né? Pra gente fazer na Kombi. Vimos ali também um motorhome lindo, maravilhoso, né? Começou a ver. A gente vai começar a andar, começar a andar. Vai começar a ver coisas... Motorhomes grandes, né? Coisas bacanas. E a gente já vai planejando aí o futuro, né? Que a gente vai começar com a Kombi. Mas se a gente ver que é bacana, que é isso que a gente quer, a gente vai fazer um pro grid, né? Aí a gente vai pegar um negocinho maior, né? Porque aqui tem um pouquinho de conforto também. Mas não agora, né? Não agora que agora. Não dá, né, galera? Não dá conta nem de arrumar a Kombi. Nem de arrumar a Kombi. Daqui a pouco eu vou sair de mochila aqui, a Kombi. Daqui a pouco a gente sai de mochila, que mais fácil. A mochila tá mais barata comprar, né? Mas vamos sair sim, galera. Vamos sair com a Kombi, sim. Já estamos procurando algumas coisinhas pra fazer. Aqui o Batuba tem muito campo, tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí. Muitos lugares bacanas, né? Muitos lugares diferentes pra gente mostrar. Coisas diferentes, né? E vamos começar por aqui, né, galera? Vai fazer o que é isso. Vamos... É, bonito. Bacana, tem uma ilha ali. Dá pra... O pessoal aluga... Aluga prancha ali, sandáculo. Aluga caiaque. Dá pra ir até na ilhinha ali, dar uma voltinha. Tal, pertinho. A praia é bacana, calminha. Lá na frente tá a Praia do Pusco, eu gosto. Eu já mostrei pra vocês, né? Pra ser da Araaltos lá. Araaltos. Olha o pessoal lá de... Caiaca. De caiaque, tá vendo? Vindo lá. Bacana, dá uma voltinha na ilha ali, ó. A água bem limpinha. Tá vendo como que a água tá aqui, galera? Vou mostrar um pouquinho. Ó como é que a água tá bem limpinha, bem clarinha. Né? Bacana. O lugarzinho bacana, né? É quando tá de regressiva agora, né? Hum? Tá de regressiva. Pra gente começar a fazer nossos rolês. Fica a onda aqui. Ela vem meio de lado, ó. Tá vendo? Ela vem de lado assim, ó. Ela vem... Ali é a Praia do Sapê. Lá na frente é a Praia do Maranduba, né? Praia do Sapê. E aqui eu leio no Google. E aqui a praia que a gente tá é a Praia do Pontal. Né? É uma ponta. Dá pra vocês verem de cima de lá. Ela faz uma ponta assim, ó. Ela faz uma ponta e volta de novo. Ela faz uma ponta aqui. Praia do Pontal. Olha que legal. Mas olha pra isso que estranho, ó. Ela vem totalmente de lado, né? É. E aqui ela vai fazendo a curva e a reta de novo. É. Chega aqui ela faz a curva e fica reta de novo. Isso mesmo. Ela vem de lado, ó. Pra ver que a ilha tá reta aqui, ó. Ela vem de lado, ó. Aí ela vem de lado, chega aqui e ela vira de frente de novo. Ela vira. Não é ela que vira, né, moço? É a praia que volta no formato normal, né? É a areia que volta no formato normal. Porque aqui a areia tá um bico pra frente, assim, ó. Parece aqueles... Aqueles... É... Não é que fala que esse negócio de areia tá dentro da água, assim, tem uns negócios de areia. Bancada de areia. Aqui parece uma bancada de areia saindo, assim, pra fora. É. Aqui ela já veio assim de novo, ó. É. Tá vendo? Ela vem de assim e aqui ela já veio. É. Ela vem de toda a torta, porque é um bico. É um bico, galera. Fique show, né? Agora ela quebrou de frente. É. Praia do Pontal. É isso que eu vi lá no Google? É. Praia do Pontal. Top, né? Vendo e aprendendo. Cabei de ver no Google lá. Praia do Pontal mesmo. Então aqui tem três. Então aqui tem quatro praias nessa reta aqui, né? Lá na frente Lagoinha. Aí essa aqui é o Pai do Pontal. Pai do Safê. E Pai da Maranduba. Numa reta só, hein? Hein? Difícil saber onde começa e termina outra, né? É uma reta só. Olha a ilha do Mar Virado lá na frente. Nossa Senhora. Vai ficar desenhada aqui, ó. O seu rosto tá vermelho já, viu? Tá, né? Tá. Não tem enxergar. Não trouxe o chapéu, não trouxe nada? Tá vendo? Tá ficando vermelho. Chama. Vai ficar tudo vermelho hoje. O sol tá bravo, hein? Só um sol, hein? Ó. Tomando uma Heineken. É. Não conhece a ver? A minha Heineken, galera. É toco, ó. É toco. Se for menos a latinha é verde, né? Dá pra confundir, ó. Ela vai passar nesse buraco do Patagão. É. Passa ali, ó. Se for menos a latinha é verde, né, galera? Dá pra confundir com a Heineken. Ela não pode beber. Ela tá dirigindo. Ai, o bicho mordeu minhas mãos. Chegamos aqui na Maranduba, galera. Pegamos um... Um saradinho. Uma cerveja, ó. A Almeida vai tomar uma, né? Fazer o quê? Claro. Fazer o quê? Por isso que ela não quer renovar a carta dela, galera. Ela não precisa dirigir, ó. Não precisa renovar a carta. Já venceu faz um ano, já. Já faz na pandemia, venceu. Venceu na pandemia. Aí deram um ano. Aí deram um ano da pandemia. Deram um ano de bônus. Pra que renovar esse ano? É. Deram um ano de bônus pra pandemia. E mesmo assim, ela não renovou até agora. Faz um ano de vencida. Não faz um ano. Vai fazer. Se for, ela faz dois. Um ano da pandemia que deu de brinde pra você e mais um ano depois. Foi no começo da pandemia. Não, mas não foi. Foi o ano passado. E ela não quer renovar, galera. Passou o bar só pra mim dirigir. Porque aí ela pode parar no lugar que ela quiser e tomar uma, né? E o besta aqui, ó. Toma naná. Não sei nem gosto. Ah, não tá no sol desse? Ele falou, não era o que... No sol desse, o arranho... Quem que é? Quem que é? Quem que é? É o do seguidor aí, ó. Quem que é? Se você estiver assistindo o vídeo aí, um salve aí. Não sei quem que é, não. Camisa da... Camisa do Flamengo, né? Flamenguista. Não sei quem que é, não. Salve aí. Agora vai sentar aqui, tomar um naná e comer um sargadinho. Né, amor? Naná da Adriana lá. Chama. Chama no problema. Galera, tem vida mais cara, mas eu não quero, não. Eu quero essa aqui mesmo. Eu quero essa mais baratinha, assim, ó. Buscando é isso aí, ó. Pra simplicidade, ó. Tomando naná. Na beira da praia. De costa, né? E comendo pandangos. Bacanagem, né? É? De costa pra praia. Nada com a cadeira lá no carro. Chama. Lanchinho, tomata, tamo aqui. Né, amor? Tá lotado, hein? Tá lotado, galera. Olha. A praia tá lotada, 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 lotada. Praia do Marandu, pra domingão, né, galera? Domingão. Tem música ao vivo ali? Não é nada. É a caixa, a caixa grande ali. É a caixa no chão ali, ó. Não é a caixa em música ao vivo, não. É a caixa mesmo, som. Som mesmo. Ó, vou desligar, daqui a pouco a gente vai falar, né, galera? Vamos pegar a ver, né? É difícil. É até difícil abrir o vídeo, né? Todo lugar tem a música, todo lugar tem música. Caixinho de som pra todo lado. Aí agora que eu achei um pedacinho aqui, Talvez depois nós conversarmos um pouco, né, amor? Você lembra que andou com os aqui? Andou desse negócio lá em Balneado, esse disco aí, ó? Nossa, andamos aí, hein? Faz tempo, já faz uns 7 anos. Peraí, andamos aí lá em Balneado. Sai e morremos, né? É mais, é que eu faço um. Ah, esse negócio aí gira, hein, galera? Aí gira. Vai, porque quer que é emoção ou tem emoção? Tá com emoção nesse bicho aí. Oi, Rui? Oi, vai segurar essa aí toda a volta. Ah, é claro que sai voando todo mundo. Já tá doido, já tá ótimo. Tá chegando na ponta lá. Muito barulho, galera. Muito som. Som, muita música aí. É difícil, olha lá. A música de novo, ó. Aí é difícil de conversar. Daqui a pouquinho nós vamos achar um cantinho pra lá ir. Pra lá ir almoçar. Pra lá ir trocar uma ideia, beleza? Vamos dar uma mordinha aqui. A praia aí. Já mostramos já, né? Praia de Maranduba. Top, né? Show de bola. Saímos da murruca. Quem quer vir, né, Maranduba? Assim no cantinho mais quietinho. Vem pro lado direito aqui, ó. Olha. Mostra aí quem tem ninguém, ó. Olha aqui pro lado direito. Ó. Aqui já é mais tranquilo. Essa aqui não dá bom. Já é mais tranquilo. Não tem quiosque, tá vendo? Não tem quiosque aqui, mas é mais tranquilo pra você ficar. Não tem nem onda. É, não tem nem onda. Assim já é o estilo que eu gosto, entendeu? Nós gostamos, né, mano? Mais quietinha ali. Ali dá muita gente. Muita murruca. Muita murruca. Muita murruca. Muita murruca. Aqui sim, galera. Aqui. Né, amor? Aqui sim. Aqui já vai ficar. Já vai passar um dia tranquilo aqui, ó. Ali eu não consigo, não. Não. Ali eu não dou conta. Até a Pandaria eu quero... Eu acelero os passos pra passar rápido. É que tem gente falando, parece que tá no... Tem muito barulho. Tem barulho. Tem uma praia bacana lá, né? Naquela ilha lá, né? Você lembra que ficava aquele... Aquele escorregador lá? Aquele... Não sei se tem ainda. Não tem mais, né? Tem mais. Ficava aqui. É. Os caras varem de caiaque lá. Show, né? Olha a nós perdida. Vai ver se tem lugar que taciona carro aqui perto, né? Pra nós poder... Ficar nessa sombra. Um outro dia que a gente vir, né? Essa sombra lá nesse cantinho, né? A gente achou essa entrada aqui, ó. Do lado. Olha, do lado direito não dá não, velho. Do lado direito é... Só o mato. Uma casinha aqui, ó. No meio dos bambus, ó. Eu acho que ir para carro só do outro lado, hein? Ali tinha um carro parado, hein? Tinha. Quando ele entrou ali, eu não sei. Então, mas... Olha lá, tem cerca aí. Como é que tinha um carro parado aí? Você não viu lá na areia? Então. Eu te mostrei, sabe? Eu vi que tinha um carro parado lá, mãe. Então... Tem uma cerca aí? Ué. Galera, tá conhecendo os lugares, hein? O negócio que tá explorando assim. Pra quando... Pra quando vir. O negócio que tá explorando assim pra quando vir. Você já sabe o cantinho bacana pra não é parar, né, irmão? Ah, tem lugar de parar a casa. Mas acho que é de hotel, né? Tem lugar de parar a casa aqui, ó. Tem lugar de parar a casa aqui, ó. Não é não, irmão. Não é não, é pra parar. Hoje é o lixo. Vai até ela assim, ó. Ali é uma pousada. Uma pousada. É. Tem aqui, ó. O lugar de parar a carro aqui, ó. Tem aqui, mano. Para a carro aqui, ó. É o outro lado, ó. Tem que saber como que o cara entrou ali. Ou do outro lado da pista. Lá, parou o carro do lado da pista e vem andando. Não, não quero saber como que o cara parou lá dentro. A Bíblia não quer saber que tem um cara que parou o carro lá dentro, lá. Lá encostadinho na areia. Tem que saber por onde ele entrou. Olha lá. Vai achar um buraco que o cara entrou pra poder entrar com o Kombi também. A Kombi atola, viu, filha? Ah, é atola ali, Rodrigo. O negócio é resto. Não tem nem a rede. Não tem chão. Vai. Vai. Vai achando que tá fácil. Amor, não atola aqui, pô. Amor de Deus, né? Acho que é aí, onde é que tá esse carro indicado aí? Tá uma porteira. Não tem nada. Tem uns topos no chão. Não passa carro, não. Oxe. Deve ser um terreno particular, né? Um terreno particular. Aqui tem, ó. Parece que tem uma amassadinha ali. Acho que passou o carro ali, ó. Passou nada. Mas não entrou, filho. Entrar na onde, hein? Passou carro, nada. Ah, amor. Como é que o carro entrou lá? Não sei, não. Vou descobrir. Olha lá o carro passando ali, ó. De a pé. Olha lá o carro dele ali. Olha lá o carro lá. É por aqui mesmo que ele passou? Tá por onde, não sei. Acho que tá por um pouco. Não tem um carro que ele passou. Tira esse toco aqui, ó. Vamos voltar por lá, não? Ou você vai pra frente? Você vai embora já? Ah, acho que tirou o toco. Vamos voltar pra praia por aqui, velho. Vamos voltar pra praia por aqui. É? É. Acho que ele tira esse toco aqui e põe de novo. Nossa senhora, ele tem tudo que vamos dar esse toco ali. Deve ser só encaixado, né? Deve ser dono daquela barraca verde lá. Deve ser dele terreno aqui, né? Não sei se não é pra passar aqui dentro. Você tá vendo? Não é passando propriedade particular? Olha. Tá vendo? Chama. Chama no problema. É, só ele que vai parar o carro aqui dentro, viu? Adelante, tá louco que vai parar a Kombi aqui, ó. Pra ficar aqui, ó. Esquece, esquece. Sem jeito não. Olha lá. Já vai virar pra chuva já. Lá pro lado norte, lá tá. Tá aberto o tempo. Pra lá de cá. Já vai fechar. A gente ia até na ponta lá. No rio. Mas seu armatorzinho tá assada. Podia falar, moça, tá assada? Olha o cara vindo aqui. Acho que é a gente. Tô colando aí. Viu, moça? Podia falar que você tá assada? Não, moça. Não tem necessidade. Já falei. Já falei. Não dá pra andar. Vai ir até lá, mas não dá. Amanhã tá assado. É, de Kombi não assa não, né, moça? Não. Mas de pé é bravo, né? Você é que quer? Tem com short e cosmo, tá? Não dá certo. Eu não entendo como essas moças. Andam de biquíni a praia inteira. Ah, eu ando pra todo lado aí. De short pra cá tá lá. Mais short. Com um biquíni. Mas a perna. A perna fica roçando uma na outra. Acostumado, né, moça? Você tá muito devagar demais. Ah, falou rápido. Meu Deus. A perfeição em pessoa. Tá muito devagar. Agora você vai começar a ficar mais ou menos. Vem comigo. Vem comigo. Pra não começar. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem, vem, vem. Tá pronto, amor? Ah, como que é ligado. Aqui eu falo ligado. Ah, meu Deus. Não dá nem sinal de vida. Nem sinal. Mas não ficou muito tempo ali pra acabar assim. Calor, fome e o marido largou o farol da cumbia acesa. Ele gosta de preservada. Ele gosta de coisa errada. É aí, moça. Oi, tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ah, chama no problema, galera. Ainda bem. Ainda bem que o Gleico tá aqui pra ser amigo nosso aí do canal, seguidor. Vai vir dar uma mão pra nós. Ainda bem que sempre tem alguém no canal pra dar uma mão. Porque eu vou falar pra você, viu? Tá difícil sair com o meu marido. Quando eu estiver longe aqui. Então, é isso que eu tô falando. Sempre tem alguém pra vir socorrer. Galera, tem bateria reserva lá em casa. Tem caixa de ferramenta. E não saiu tão despretencioso em casa. Nem lembrou de pegar nada dessas coisas. Questão não é isso, não. A questão é que o marido não lembra. O motorista não lembra de ajeitar as coisas daqui saem. Você tem cabo aí? Olha o que ela vai fazer. Olha o socorro chegando. Olha o socorro chegando. Só um problema? Meu dedo. Se esse marido não dá uma dentro. Tem que parar de arrumar essas confusões, cara. Falei que eu vou parar de sair com ele. Derretendo aqui dentro aí. As minhas ali, ó. Esperando. Foi no tranco, galera. Foi no tranco, mas pegou. Tá aberto aqui, ó. Ó. Valeu, parceiro. Tamo junto. Valeu, tá por Deus. Obrigado, filho. Cuidado aí. Bora lá. Falou, valeu. Bora, galera. Por Deus, né? Quem tem amigo, não fica na rua não, hein? Valeu, meu filho. Tamo junto, hein? Bora. Ai. Chama. A gente ia dar mais um rolezinho na padeira. Achar um restaurante. Comer uma coisinha. Talvez a gente ia ter a Massaguaçu. Mas tô com medo. Mas eu meio que tô com medo. Da pome, tava com a padeira de novo. Falei pra ela. Agora ligou a pome, né? O governador carrega, né? Mas ela tá com medo de chegar lá, desligar, não pegar de novo. Tamo pra cá, né? Tá mais perto de casa, né? É. Tá mais longe, então vamos passar no mercado ali. Fazer um macarrão com a padeira. Comprar com uma coisinha ali e fazer em casa, né? E aí final dia em casa também, mais tarde. A gente sabe fazer uma live. É. A gente sabe fazer uma live aí, mais tarde. A gente sabe. Beleza? Mas vamos lá passar no mercado. Eu não vou correr o risco. Dá um medo, dá um medo. Dá um medo. É, não se trocasse a bateria urgente, galera. A gente pô, ali, meia hora, perto de minuto. Pô, toda hora demorou a bateria. Não era pra ter acabado a bateria, não. O farol ligado na bateria, ela tá muito... Eu não sei quanto tempo de uso tem essa bateria, né? Tá ruim. Não, mas ela tá muito... Não tá segurando carga nenhuma pra se trocar. Deixei a Kombi ligada, não quer que eu desliga a Kombi, não. A Kombi tá ligada sozinha, né? Deixa ela ligada. Se alguém montar lá, leva, come embora, amora, tá? A filha é junto, velho. Não precisa nem bater a chave, ela tá ligada já. E o que que vai... O que que vai virar hoje o almoço? Macarrão. Macarrão, mais rapidinho. Mais rápido possível, né, amora? Pegar o tomouro, que eu morri a gente morre. Você não quer ir com comar, ó? Pode ser, qualquer um. Pene? Calma. Perifuso. Perifuso? Perifuso, pai. É preto esse aqui? Rapaz. É um para-puxo. Vai pegar um queijo ralado? Hã? Vai pegar um queijo ralado? Vai. Esse aqui sim? Não, desistado. E uma barata, não? Eita. 599, 699. Pode mais rapidinho, né? Isso seja bom tentar. Mais em conta é 599, isso aqui, ó. Tá bom. Só pra dar gosto, pessoal. Só pra dar gosto? As coisas hoje em dia tá assim, galera. Só pra dar gosto, né? Só pra dar gosto, tá? Queiro, tá? Não dá mais, não. Só pra dar gosto, né? Frango, uma vacilé, 51. Falsicha. Falsicha. Mas não é contra filé, não? Não. Falsicha? Falsicha. Olha aí, galera. Aconteceu. Aconteceu com o nosso ar-condicionado. Olha os pedaços do ar-condicionado. Tem dia que de noite é assim. Agora vem quebrar a casa mesmo. Olha. Olha. Olha que ele vai arrumar o ventilador. Quebrou uma pecinha aqui, galera. Mostra aqui. Ó. A solda aqui, ó. Quebrou. Bateu na elha, arrebentou tudo. Ele veio pelas elhas pra todo lado. Tudo cheio, gente. É, meu Deus. Galera, o nosso ar-condicionado. Olha que eu vou achar outro ar-condicionado esse aí. Chama no problema, galera. Só por Deus. Bora pra casa. Comida mesmo. Comer, sentar no sofá. Porque, olha. Você tá doido, mas não acerta uma. Ai, Jesus Cristo. Olha, vai sair um macarron, hein? É, combeiro. Olha só o xixi. É, macarrão combeiro. Macarrão combeiro, ó. Mas aí tem que aprender a fazer comida rápida. Macarrão ou só o xixi, né, amor? Isso é xixi. É, lógico. É xixi, que é francês. Comida francesa aqui. Olha, chama. Mas vai ter que ficar bom, pelo menos. Vai, lógico. Lógico, a comida rapidinha, tranquila, gostosa. Tem que aprender a fazer rápido, porque na combi a gente vai usar uma panela só. E como eu já tenho prática em fazer comida na palhaça. Você não vai levar um panelão desse tamanho pra combi, não, né? Não, não. Aqui tem um palme, olha lá. Mais um palme. Não, vai ser uma menor, o palhaço. Mas assim... Pra sustentar o sênico, tem que ser uma panelão desse aí mesmo. Eu? Quem foi que chegou? Já comeu uma salsicha crua com o molho de pimenta? Qual é que morre engasgado com a salsicha? Você gravou? Não, mas foi isso que aconteceu. Aí, que mais que você já comeu? Dei na hora que você chegou aqui. Eu não comi nada. Não tem como você provar, velho. Eu comi. Eu falei até assim. O bicho, meu, minha voz sumiu, mô. Acho que vai fechar minha garganta. Fui até cagar, não, anti-alérgico. Minha pimenta aqui, galera. Você ganhou de presente? Ganhei de presente. Carolina Rapper, ó. Molho. Batida ainda, hein? Pura. Rapaz, do céu. Mas já comi metade já, ó. Isso, porque ele falava assim. Não era? Molho de pimenta não presta, não. Molho de pimenta não tem graça, os negócio não guarde. Agora, ele quer que eu goste dela no óleo. Porcaria. O homem tá quase morrendo com essa pimenta agora. É, o negócio passou mesmo. Travou. Travou a garganta aqui, ó. É? Agora acabou, aí tá guardando normal de novo. Chama no bobolão, que é um pouquinho emocionante. Que é um pouquinho de volta, galera. Olha só, dando uma refogadinha aqui agora na cebola. Eu gosto de cebola. Salsicha picada, os molhinhos abertos já. Macarrão já aqui prontinho. E fumaçando, ó. Comida simples, mas eu acho que vai ficar bom. Só xixé, ó. Eu acho que vai ficar bom. Acho que vai dar bom. E rápida. Pra quem quiser fazer uma comidinha rapidinha, ó. Só fazer isso aqui. Eu ia fazer direto no molho. Mas não ia dar certo, porque eu tô com muita fome. Ele demora muito pra fazer no molho. Mas outro dia eu faço direto na panela. Numa panela só, eu faço tudo. Entendeu? Você deu uma pré-corrida nele. É, ele tá duro ainda. Agora você vai botar aqui pra ele acabar aqui. Agora eu colho aqui pra ele acabar aqui. Pra ele dar uma engrossadinha no caldo. Ó, mostra pra mim. Aí, ó. É, macarrão. Bonito. Ó, molho. Só xixê. Aí eu colho aqui, ó. Ó. Mas aí, essa é a ideia. Porque senão fica sem molho, aí fica ruim. Você gosta quando fica cheio de molho. Você e a sua filha. Essa panela vai dar só pra moço? Dá pra moço e janta, creio meus pais. Depois eu vou mostrar o que eu sou boa da panela. Não, mas aí você tem que falar quem foi que come tudo, né? Se a sua filha. Depois eu vou mostrar. E a sua barra da panela, mãe. Agora é só deixar um pouquinho aqui, ó. Ele termina aqui, ó. Ele tá quase pronto. Ó. Vai, chama. 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 Olha. Olha, botou um queijo aqui dentro. Olha. Olha esse tico e puxa. Um macarrão cremoso. Se você quer salvar a comida, você põe queijo. Ah, você tá falando que minha comida tá ruim? Salvou com o queijo? Ah, pra acabar, meu irmão. Eu falei isso. Na próxima você vai ficar com fome. Eu não falei isso que eu quis dizer. Mas foi, o que deu a entender. Não, se você põe queijo, fica melhor. Não, aí você falou que a comida tá ruim, quer salvar, bota queijo. Nossa senhora, hein? Tá bom, retira o que eu disse. Eu não tô valendo nada mesmo, hein, amor. Você colocou queijo, fica melhor. Ah, isso, hein. Agora ficou melhor. Tá bom, né, amor? Olha, tá vendo, galera? Vou parar aqui, senão ela viu o tamanho da serra que ela vai fazer pra ela. Mentira. Olha que nós já estamos, já. Já almoçamos. Já assisti. Assistiu o filme todinho, viu? Quem assistiu? Eu. Assistiu o filme todinho. Nem dormi. Não, 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 não. Bom, chegamos aqui na Praia Itagua, galera. Agora vamos começar uma live. Beleza? Então eu queria agradecer vocês, né, amor? Fala, tchau. Saúl. Fala, tchau. Passa na busca. É que eu tô tirando você da busca. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Vamos começar a configurar aqui, começar uma live aí. Tamo junto. E até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.